Fala aí, Nassas do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do Maior de Minas Hoje, Nassas do Celeste, a gente vai falar sobre a fala do gestor do Cruzeiro, né? Que garantiu que o sucessor terá o Cruzeiro melhor e admitiu vendas para ter caixa até o fim do ano, né? O Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor, diz que pensou em desistir quando viu o tamanho do estrago do clube Abre aspas, teve hora que eu achei que a gente não iria conseguir sair E também vamos falar sobre uma coisa que vai acontecer amanhã, uma coisa maravilhosa pra gente Que é torcedor cruzeirense, né? Porque vamos poder saber de conclusões da Acrol na próxima segunda-feira, né? Amanhã, né? A Acrol é uma empresa de consultoria esportiva que tá, tipo, auditoria, né? E tá analisando o que foi gasto do Cruzeiro, né? As folhas salariais, tudo que o Cruzeiro gastou no ano passado Eu acho que até no outro ano também, beleza? Então, antes da gente ver o vídeo, eu vou pedir pra vocês Se gostou do... Se tá gostando do canal, né? Se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações de quando vai ver vídeos novos Que aí você não perde nada e fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Maior de Minas, beleza? São três vídeos por dia aqui E se você ativar o sininho, você recebe as notificações de quando sair os vídeos e ver, né? Mais primeiro e fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Maior de Minas Também deixe seu like aí se estiver gostando e compartilhe com seus amigos, viu? E vai aí nos comentários e deixe a sua opinião Então bora pra notícia na ação, porque vamos começar falando sobre a fala do Saulo Frois, né? Porque depois de um primeiro trimestre, com as contas pagas em dia O Cruzeiro voltou a atrasar o pagamento de salários em 2020 Mas a ideia do Conselho Gestor, que ficará no clube somente até o fim de Maio É fazer caixa o suficiente para garantir os vencimentos até Dezembro Em entrevista ao Globosport.com, o Saulo Frois, presidente do Conselho Gestor Admite que não está descartada a negociação de jogadores para que esse dinheiro esteja nos cofres do clube O gestor, no entanto, deixa claro que não aceitará qualquer proposta pelos atletas cruzeirenses Abre aspas Até clube de primeira linha financeira que está em uma situação favorável Fala que nenhum jogador é inegociável, que depende da proposta Nós não vamos também, só porque estamos em situação financeira ruim Estregar o jogador de graça, né? Entregar o jogador de graça Mas se for uma proposta de razoável para boa Nós vamos vender sim, porque é preciso vender Nosso objetivo é que tenhamos caixa para não atrasar mais o pagamento deste ano Temos que fazer um caixa, esse dinheiro é sagrado Aplicar e deixar esse dinheiro garantido Segundo Saulo Freud, se ele puder dar conselhos ao futuro presidente Seria este De manter os salários dos funcionários em dia para que eles trabalhem mais motivados Abre aspas Acredito que é a primeira, é o principal, o objetivo Se eu pudesse dar uma sugestão ao novo presidente Seria não atrasar o pagamento não só da parte administrativa Mas também de jogadores para que possa ter um pessoal trabalhando motivado e incentivado Porque qualquer empresário sabe que os colaboradores rendem mais com salário em dia E por falar em próximo presidente, o Saulo foi questionado se o trabalho do conselho gestor Que está no clube desde 23 de dezembro Deixará o Cruzeiro melhor para o sucessor E ele foi enfático Abre aspas Vai encontrar um clube muito, mas muito melhor Como a gente tem costume de falar Talvez se a gente tivesse conhecimento do que a gente iria encontrar no Cruzeiro A gente não teria nem pego Tanto é que depois tivemos dois conselheiros Pedro Lourenço e Vitória Medioli Além de problemas particulares Eles praticamente saíram porque viram que a coisa era quase impossível de reverter Nós também nos desgastamos demais E depois que estávamos lá não tinha jeito de fugir mais Como se diz É o clube que a gente gosta Entregamos, entramos lá para isso e falamos Abre aspas Agora nós temos que tocar o barco Teve hora que eu achei que a gente não iria conseguir sair para chegar na situação que chegamos hoje Essa foi a fala do Saulo Frois E representando o conselho gestor O Saulo reconhece que o próximo presidente seguirá tendo muitas dificuldades para manter o processo de reconstrução do Cruzeiro O que na visão dele será possível Será possível se houver seriedade e uma gestão sem interesse maior que o futuro do clube Abre aspas Hoje posso te garantir que o novo presidente vai ter muita dificuldade Mas se for uma pessoa séria como são os nossos E tiver boas intenções Tenho certeza que a principal coisa é essa Ser sério Não ter interesse nenhum A não ser o interesse de ajudar o Cruzeiro Acho que vai conseguir sim Ajudar nossa reconstrução e levar dentro de algum tempo O Cruzeiro ao cenário de onde ele nunca deveria ter saído Serão dois concorrentes ao mandato tampão para presidente As eleições ocorrem dia 21 de maio no Barro Preto Cercadas de cuidados por causa do novo coronavírus Um dos candidatos é o advogado Sérgio Santos Rodrigues Que tem como vice Lidson Potti e Biadio Peluso E ele irá concorrer ao cargo com Ronaldo Granata Ex-vice-presidente da gestão Wagner Pris de Sá E a chapa de Granata ainda é composta por Maurício Maurício Marques da Silva, primeiro vice E Ailton Ricaldoni Lobo, segundo vice-presidente do clube É assim, eu acho que é o salário que vai estar certo E até que é bom para a gente ver O cara que ganhar ele vai ter até dezembro para tentar ganhar de novo Porque dezembro vai ter outra eleição Eu acho que eles vão tentar emendar tudo Mas pelo que está na constituição do Cruzeiro No conselho Até dezembro Isso é um mandato tampão até dezembro E depois continua a ter outra votação E eles vão pegar o Cruzeiro daqui para frente Se eles estragarem o Cruzeiro, espero que eles não vençam a eleição Agora se eles continuarem o trabalho do conselho gestor Que está de parabéns, para mim é sensacional esse conselho gestor O que eles fizeram pelo Cruzeiro E eu acho que ele está certo sim, guardar dinheiro Para pagar o salário do ano inteiro Porque eu acho que seria até legal adiantar o salário Porque o novo cara que está aí pode gastar para outras coisas Então na ação, bora para a segunda notícia do vídeo Agora vamos falar da Croll Porque o relatório da Croll A empresa multinacional em referência à investigação Que doê diligência, compilência, segurança cibernética E gestão de riscos de segurança Entrega ao conselho gestor no Cruzeiro Na última quinta-feira, 14 E terá o término de sua análise na próxima segunda-feira, dia 18 Quando o grupo faz uma reunião E decide dos próximos passos Dois deles já são certos Que encaminhar todas as conclusões da empresa Da Polícia Civil e adessa a primeira promotoria de justiça De combate ao crime organizado no Ministério Público de Minas Gerais Mas o documento deve se tornar público também A defesa dentro do conselho gestor É de que as conclusões da Croll Sobre a gestão Wagner-Pigissa Sejam do conhecimento do torcedor cruzeirense Ainda no início da próxima semana Que é decisiva para a sequência do clube Pois na próxima quinta, 21 Serão eleitos os novos presidentes Não só do Cruzeiro, mas também do Conselho Deliberativo Além de mostrar ao torcedor Quem cometeu irregularidades ou abusou do dinheiro do clube Nos últimos anos O que seria possível com a divulgação do relatório da Croll O conselho gestor tem no documento Uma defesa na busca pelo seguro Contra a gestão temerária De 20 milhões de reais que o clube tem A revelação desse seguro Foi feita pelo presidente do conselho gestor Saulo Frois Em entrevista à rádio Itatiai no mês passado E o Cruzeiro vai usar esse relatório da Croll Para mostrar que a gestão do Wagner-Pigissa Saqueou o Cruzeiro Foi uma gestão que quebrou o clube Como que em dois anos no cargo Você aumenta a dívida em 400 milhões de reais Dois anos? Sendo que a dívida antes era de 400 milhões Era 320 milhões antes do Cruzeiro Antes do Wagner assumir A dívida no clube era 320 milhões E aí o Wagner assumiu Foi para 800 Então 500 milhões praticamente O cara aumentou a dívida Pegando empréstimo Estujando o nome do clube Gastando dinheiro a rodo Com o salário de jogador e tudo mais E o Cruzeiro agora devendo Perdeu os jogadores tudo Assim que o Cruzeiro tinha comprado Perdeu a maioria Ficou só alguns Que você vê que gosta do clube Que não quiseram sair Igual o Edilson O Robinho O Fábio O Léo Esses são sensacionais Esses caras para mim Tem meu respeito E eu acho que esse relatório da Croll Vai mostrar para a gente O que esperar Vai mostrar para a gente Como foi feita a gestão do Wagner No que ele gastou Para a gente poder Ter uma margem melhor Para criticá-lo E também vai servir Como inquérito Para a Polícia Civil Vai servir como prova Para o inquérito Da Polícia Civil Para eles Indiciarem o Wagner Itar Machado E companhia Então na ação Eu estou esperando aqui Esse documento Vai sair amanhã Na segunda-feira Dia 18 do 5 18 de maio E no dia 21 de maio Que é nessa quinta-feira Dessa semana Tem eleição do Cruzeiro Beleza Então vamos ficar por dentro De tudo Então na ação É isso aí Obrigado a vocês que assistiram Se gostou Deixa o like Se não for inscrito No canal Se inscreve E ativa o sininho Para receber as notificações Quando houver vídeos novos Que aí você não perde nada E fica sempre por dentro De tudo o que acontece No Mar de Minas Beleza Obrigado a todos Valeu Até a próxima Falou nação Valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.